O abençoe da vossa, me encantado da floresta, protegido por todos os lados, o salgueiro vem fechar o seu corpo e meter todas as demandas, caô, tá aqui meu paixão! Refuma com a terra pra gente Refuma com a terra pra gente Um beijo de mim, alegria pra ser Amor, defuma, vidro de pé Um beijinho, alegria pra ser Um beijo de mim, alegria pra ser Eram chamadas pobres e mandigas Apenas o primeiro que viveu na polêmica Na partagem global, conforme o protetor espiritual Eram chamadas louras e mandigas Paranáê Paranáê, Paraná Paranáê Paranáê, Paraná Nosso ponto de parada não poderia ser outro, senão a Bahia de São Salvador, onde tegros escravizados pediam proteção tão gostares quanto aos pedreiros de velhas pedreiras. Paranáê, Paranáê, Paranáê Paranáê Paraná, Paraná 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o maluco? O que é o maluco? O que é o maluco? É, está pendendo uma vela deslumilhada, ou pedindo para o banco patueiro. Todo mundo aqui está me fazendo uma simpatia, uma pulga, uma renda para baixar qualquer um dos outros. Alô, seu menino, vamos para a briga! Protegido pelos barulhos que recorreram no caminho, porque no meu terreiro, salgueiro, quem me protege não dorme, porque o inimigo cai e a gente fica em pé. Maranhete, o maluco! Oh, 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 oh. O que é o maluco? O maluco! O bichinho! O bichinho! Ainda não, não pode, não pode. Se mudando, deixava teu fim. Mesmo cansado de tanto saudade. Subiu o morro de tua vez. Atenção 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 Tchau, meu Deus! Tchau, meu Deus! Tchau, meu Deus! Tchau, meu Deus!